Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um episódio do Instinto Primitivo Onde estamos aqui no servidor, NA Primitive 233 galera, isso mesmo. Infelizmente galera, no último vídeo que eu fiz, eu fui recrutando o pessoal, fui colocando Acabei entrando no Atribo aqui, não sei se dá pra ver, deixa eu ver o nome da Atribo Vamos lá, não, não é aqui não, metralha, tô errando tudo galera Ah lá, é Atribo, não sei o que lá, deixa eu ver aqui o nome da Atribo Olha lá galera, IDM, no caso a Atribo né, tem uma galerinha boa na Atribo que infelizmente não tem ninguém on Tem um cara que fez uma casinha ali galera, bem na localização aonde eu queria fazer cara Porque aqui é uma localização bem fechada por mata, aonde dá pra meio que tá se camuflando no momento Mas cara, vou fazer o que mano, se o cara fez primeiro Ah, e lembrando galera, que existe uma Atribo predominante, uma Atribo que está dominando o servidor Uma Atribo, uma metralha, uma, uma, sim, uma Atribo Que eles se julgam né, os dominadores aqui da, 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 da Atribo Caraca, já subi de level, deixa eu upar o peso cara Vou upar o peso, vamos ver se, eu preciso liberar galera, logo, logo, logo as coisas de pedra Pra mim tá fazendo level, que level que é aqui? Level 20 cara, eu preciso chegar no level 20 rápido, eu tô no level 6 ainda cara Vai demorar um pouco, pra gente tá liberando as coisas Mas eu vou tá tentando fazer uma base aqui por perto mesmo, só pra mim Mesmo que eu seja morto, mesmo que aconteça alguma coisa Eu vou fazer uma base aqui perto da base daquele cara ali Só pra mim estabilizar um pouco né, tipo, é, conseguir se manter vivo no servidor Porque o pessoal acabou sendo raidado, o pessoal da Atribo Nem cama eles fizeram, não conseguiram fazer cama Eu vou ver se eu consigo fazer uma cama Pra tá colocando aqui, pra gente tá, é, dando continuidade Deixa eu ver aqui, eu já estou com, com uma, duas foundations Eu vou tá colocando as foundations Deixa eu ver aqui, aqui E vamos já tá utilizando Galera, é o seguinte, então a gente vai dar continuidade na série Vamos continuar com os vídeos de ARK no canal no Xbox Eu ia fazer no PC galera, mas no PC É, eu acho melhor não O pessoal gosta no Xbox, então eu vou dar continuidade no Xbox Alguns gameplays que vocês quiserem Eu vou tá trazendo no, no, no caso No PC, se vocês falarem, ah metralha, eu quero ver o mod Eu quero ver alguma coisa e tal Vocês me avisam aí nos comentários que eu vou tá trazendo também Mas, isso só se for a pedido de vocês Da galera que tá assistindo o vídeo Vamos pegar aqui, pra não ficar tão feio E galera, por enquanto, cara, não tem nenhuma segurança A única segurança que temos É que se fizermos uma casa de palha, vamos ser raidados também Ah, o que eu posso dizer pra vocês sobre o servidor primitivo Servidor primitivo, algumas pessoas perguntaram o seguinte Metralha, o que que tem e o que não tem no servidor primitivo O que tem no servidor primitivo É que se você tiver um giganto, tiver um quetzal Você domina o servidor, mas lógico Tem que ter tática e saber jogar Não adianta o cara ter um giganto Um quetzal e ser um noob Ser uma metralha da vida Então, você precisa ter bastante artimanhas Você precisa saber jogar Então não é apenas chegar e meter os pés pelas mãos E tentar dominar o server dessa forma E galera, eu tô pedindo ajuda de vocês aí, tá? Por favor, você que pode entrar no server aí No 2, 3, 3 Nossa, a metralha tá implorando Não, não tô implorando Tô apenas pedindo ajuda de vocês pra tá entrando no servidor junto comigo Porque, mano É... o pessoal tá cobrando Ô metralha, entra no meu servidor Metralha, entra Tá, pá Mano, tá complicado Eu tô tentando fazer o máximo que eu posso pra tá entrando no servidor de todo mundo Vamos ver o que que eu preciso aqui Madeira e palha, madeira e palha Eu tenho o baú liberado Eu vou liberar o baú Pra mim já tá guardando algumas coisas no baú, cara Deixa eu ver aqui Não, não tinha o baú liberado ainda Agora eu tenho Vamos ver o que que precisa Eu faço o baú e coloco dentro Palha e madeira, palha e madeira Vamos ver se a gente consegue já pegar palha e madeira aqui E o servidor, galera Agora, neste momento, temos oito servidores Oito, é... Players conectados, né? Normalmente, quando eu entro Sempre tem essa média Oito, cinco, entendeu? O pessoal da tribo Não sei se tem alguém da tribo aqui Mas vamos esperar Deixa eu mandar uma mensagem, né? Vai que cola Vai que cola Caramba, velho E aí, mandou? Mandou IDM, tribo Olha lá, mandei pro chat da tribo Eu achei que era alguém do... Algum piteiro, cara Não, não é Quer dizer, algum piteiro tamado, né, galera? Desculpa Pra vocês entenderem o que eu quis dizer Ainda falta o que? Falta o que? Falta mais madeira e mais palha, cara Vamos lá Vamos debuiar madeira aqui Vamos lá Pesou já O camarada já tá pesado Mas depois que eu fizer o baú Vai ficar levinho Vamos lá Vamos lá Uma madeira Galera E... É complicado, velho Porque no... No modo... Né? No modo primitivo É... Você não tem arma de fogo É essa a diferença Você não tem granada Você não tem nada, cara É tipo... É na raça mesmo Você tem que tentar Sobreviver na raça Tem que matar os bichos Fazer o que for E eu perdi minha casa já, cara Só pra vocês verem como que aqui é tão bem camuflado Até eu perdi minha casa Vamos ver aqui Ah... Ah... Cadê? Ah, achei Só pra vocês verem o quanto que é bem camuflado aqui, cara Deixa eu colocar o baú aqui Que daí eu vou tá utilizando ele pra tá Colocando alguns itens aqui Que... Pra não pesar tanto, cara Principalmente A fibra Que eu não tô utilizando tanto E a pedra E a pedra, cara A pedra aqui é essencial, velho A pedra aqui é... É como se fosse o... O ouro, né Como se fosse ouro aqui Deixa eu já comer essas frutinhas Essas aqui de cima E vou deixar as outras no inventário Porque conforme eu vou pegando as coisas, né Não, não é pra comer não, cara Torpor tá subindo Vou pegar essa aqui Come essa Pronto Show Dropar isso aqui Não, vou dropar não Vou colocar aqui dentro do baú Que a hora que der Eu já faço uns narcóticos, né Deixa eu ver o que mais Vou colocar o arco aqui Não vou tá utilizando agora Só farm agora, né, galera Como vocês devem saber Agora é mais é farm aqui Correr atrás do prejuízo Fomos raidados, cara O pessoal lá Que tava na tribo Falou pra mim Metralha Fomos raidados Metralha 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 Porra Eu fiquei chateado Mas é o seguinte Aqui tem uma tribo muito forte Que ela Ela basicamente Ela predomina o server Ela colocou tanta foundation No mapa Que se você andar Em outros locais do mapa Tem foundation Foundation não É Pilar, né Tem muito pilar E aqui a localização É boa Por que, galera Porque tem pedra Tem bastante lugar Pra gente pegar madeira Tem bastante lugar Pra gente pegar De tudo aqui, né Então aqui vai ser Uma localização boa Mas desde que Eu tenho a opção De crescer no server Coisa que tá difícil Crescer no server, cara Tá difícil Tá complicado Mas a gente vai tentar Então eu convido você Que está jogando aí Com o tio metralha E... Metralha Você vai fazer série Né Série no T-Center No oficial Cara, eu preciso saber De vocês O que vocês estão achando Do T-Center É... Tem servidores bacana Pra estar jogando Que dá a opção Da gente crescer Porque por enquanto, galera Eu não tô vendo Vantagem E tá saindo dos servers Que eu já tô acostumado Ah, mas Ô metralha Nem o youtuber Tá fazendo no T-Center Cara, não é o caso De fazer ou não fazer O caso é ter oportunidade De crescer Porque se for pra mim começar Uma série no T-Center Eu continuo com a série Ilhados Que é um PVE Onde eu jogo No meu servidor E chamo vocês também Pra estar jogando Entendeu? Então eu quero saber De vocês O que vocês me dizem? Tá bom pra jogar? Tá mais ou menos? Não tá legal? Tá faltando algumas coisas? Caraca, velho Faltando pedra aqui Pra me melhorar aqui Deixa eu pegar aqui Vou pegar só um pouco de pedra Deixa eu ver se dá pra consertar já Dá Consertar aqui Parede Falta fibra Agora falta fibra Vamos pegar um Eu vou ficar com um pack de 180 de fibra Aí vocês perguntam Como você conseguiu fazer tanta fibra? Ah, mano É a lei da matemática, né? Tá ligado? Tô brincando, cara O que que aconteceu? Eu comecei a pegar muita frutinha Eu comecei porque frutinha no início Aqui você Basicamente não tem muita opção É frutinha, frutinha e frutinha, cara Vamos lá Deixa eu ver aqui Esperar fazer a parte que eu preciso Isso, é isso aqui que eu preciso Opa, aqui Vamos pôr a porta Galera, não adianta eu colocar dois andares aqui Porque você tá ligado, né, mano? Mas eu acho que eu vou Tá arriscando aqui Colocar dois andares E vai anoitecer, galera Vai anoitecer Isso não é legal Mas vamos lá Vamos dar continuidade aqui O cara que fez a base de pedra Ele fez sozinho, cara Ele é proprietário, tá ligado? Tipo assim Quando você olha assim Aparece o nome da tribo Ou se o cara fez sozinho O cara fez sozinho, velho Aquele cara ali embaixo Aí vocês falam Metralho, você tá fazendo a casa perto do cara, mano? Mano Não tem muito o que fazer Olha o cara aqui, ó Ó Ó, dono Tribo of Jane Ele criou uma tribo só pra ele aqui Ah, dá pra mim arrastar o corpo, velho Ah, já era, mano Vou matar o filha da mãe, tá ligado? Vou matar o cara Não, cola aí, mano Vou matar você Só que assim Você não mata o cara Você não mata o cara sim, tá ligado? Você só joga o corpo lá no rio, tá ligado? Porque se você for E matar o cara, tá ligado? Matar o cara na pancada Ele vai saber que sou eu, cara Então eu vou jogar ele lá no mar No rio, lá embaixo Como fizeram comigo a última vez, cara Fizeram isso comigo E eu fiquei muito puto Mas eu vou fazer o que, cara? Se tiver bicho ali embaixo Eu também jogo pros bichos, tá ligado? Olha o tamanho da base que tem ali Então basicamente, galera Essa base que eu vou fazer aqui Vai ser uma base apenas pra Pra mim Destabilizar Pegar XP Crescer no server Tentar crescer pelo menos, né? Coisa que tá difícil E eu convido vocês, cara Mano, eu sério Eu convido meus inscritos Pra tá jogando junto com o tio metralha Pra tá dando aquele apoio Pra tá jogando junto Tá ligado? Porque Mano, tá difícil, cara Conseguir um server bacana Olha lá Tem sapo, tem de tudo Estamos perto do pântano Só pra vocês terem noção, cara Vai, mata aí, mata aí Olha lá, mano O Spiron não vai pegar não, mano O Spiron não vai pegar não, mano? O Spiron não vai pegar não? Agora pega, mano Caraca, mano O Spiron não vai pegar? Vou deixar ali Fica aí, corpinho Fica aí Que eu não tô nem vendo Vamos subir lá de novo, galera Não é que eu seja mal, galera É que, pô Fizeram isso comigo, cara Fizeram três vezes comigo nesse servidor Os caras foram É... A hora que eu cheguei Meu corpo tava dentro d'água Sorte que não morreu, tá ligado? Não chegou a morrer o corpo Porque eu loguei E aí quando eu vi Os caras fizeram a base Bem na localização que eu estava, cara Bem na localização Que eu tava criando A minha primeira base A casinha Tudo Aquela sofrimento Aquela correria E eu perdi minha casa de novo, cara Tá tão camuflado Que nem eu tô achando Deixa eu ver se eu acho aqui Tá muito camuflado Só pra vocês verem, cara A casa do cara Era ali A minha é por aqui, cara O cara não conseguir achar A própria base É complicado, né, mano? Vamos lá Vamos tentar achar aqui E o servidor, galera O bom é que Olha lá, tá ali O bom é que o servidor Não larga por enquanto Por enquanto Não tem tanta base grande Não tem tanta correria Pra tá fazendo Mas Logo, logo Vocês podem ter certeza Que vai tá lagando Vamos tentar encher Eu enchei esse servidor, galera Eu vou tá terminando a casa aqui Pra gente tá terminando junto Trocar ideia de boa E cara, mano Tá complicado, velho Eu vou deixar Eu vou deixar Só algumas árvores aqui em volta Pra mim Não tá tendo problema De dor de cabeça, mano Fiz mais três aqui Pra tá cobrindo A parte em volta aqui Aqui a parte da frente A parte de trás A parte do lado A parte do outro Tamo junto Deixa eu ver aqui Mas O que 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 falta, galera Deixa eu ver aqui Fibra tem Vai faltar madeira, né Madeira, cara Vamos pegar madeira 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 Abre aí, tio Vamos lá Deixa eu ver Quantos players Tem conectado aqui Estamos com seis players Conectado Eu acho que no mínimo Deve ser algum player aí Que entra e desiste E o cara pegou level Muito rápido, velho Pra tá fazendo uma casa De pedra Mano Eu preciso Eu necessito De uma casa de pedra Urgente Porque casa de pedra Aqui é ostentação Ah, mas metralha Não tem casa de metal? Não tem, cara Desculpa Vem com a ilusão aqui De fazer uma casa Full metal Não tem, cara Você vai vir aqui E vai quebrar o zóio Porque não vai ter Mas O primitivo é bacana Metralha Essa que é a essência do Ark Qual que é a essência do Ark, velho? É você Tá jogando De boa Fazendo suas casas No modo, né Tipo do Tempo das cavernas Ou você tá fazendo Bagulho de full metal É, não sei o que E atacando os outros Com granada Mano A essência do Ark é isso Então por isso que eu resolvi Tá trazendo Essa série, cara Deixa eu ver aqui Fazer mais uma Opa Fome, fome, fome Tem que fazer mais duas Uma Duas Beleza Mais duas Fome A fome é que chega, cara A gente já Já apela pras frutinhas Pronto Ah, não Não era pra fazer mais uma Não, cara Pronto Agora eu vou fazer o teto Vamos fazer os tetos, velho Dois tetos já é o suficiente Um, dois Aí sim, hein, galera Agora A casa já tá fechada, velho Deixa eu ver aqui Pronto Pronto, galera Estamos aqui, ó Show Deixa eu só guardar aqui agora Essas coisas Deixa eu guardar aqui Eu joguei flint fora, cara Eu preciso de flint Pra tá fazendo Umas lanças, né Deixa eu ver se eu liberei a lança Já liberei a lança E... Deixa eu ver O mortário Eu liberei, não Não liberei porque Tá ligado, né, mano Eu vou fazer aqui Liberar a cama Oh, meu Deus do céu Pra liberar essa cama É oito pontos Devia ter não liberado o mortário Ter liberado as camas Pra tá fazendo Mas tudo bem A próxima aí a gente libera Cara, level 20 Vai ser zica Pra tá chegando, hein, galera Level 20 Vai ser zica Pra tá chegando, hein, galera Mas vamos tentar E vamos dar continuidade E vamos aqui, cara E agora O que que eu vou pegar? Eu vou pegar um pouquinho de flint Pra tá fazendo Ixi, lagô Lagô não Pegar silex, né No caso, agora É silex Eu vou pegar É flint mesmo Peguei um pouquinho aqui Cara, aqui tem muita madeira, velho Madeira, pedra Tudo que eu necessito Tem tudo aqui nesse local Então vai ser bacana Tá ficando por aqui Só que eu precisaria de ajuda Sozinho vai ser difícil Vai ser difícil mesmo Eu vou pegar mais um pouquinho De item aqui Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer já O que eu preciso Precisa de madeira Oito madeiras Vamos pegar madeiras, metralha Vamos pegar madeira A base tá ali Agora ficou mais um pouco Mais limpo aqui Então quanto mais limpo Mais complicado fica Isso não é bacana Mas Preciso pegar pelo menos Umas Trinta, quarenta madeiras Mais ou menos Pra tá fazendo Pelo menos Pelo menos, galera Fazer Umas oito ou nove lanças Pra mim tá Se garantindo Que nada vai me acontecer De mal Cara Eu necessito De uma base daquela Mano Seria legal Se o cara saísse do server Assim Demorasse tipo Três, quatro dias E desse pra mim Pegar as coisas Tipo Dar anclar em estrutura Demolir Pegar os itens Ou até mesmo Demolir Já vinha a parede pronta Porra, mano Fazia ser foda Mas isso daí É só no som Isso daí É só não Só daqui uns Duzentos anos Caraca, velho Ficou muito bril aqui Olha só pra vocês verem Vamos lá Caraca Eu já perdi minha base De novo O que é aquilo, velho É um Como é que chama ele É um piteiro Selvagem Nossa, eu já subi lá Pra PQP, cara Olha aí minha base Eu sempre perco Minha base Caraca Perdi minha base Já era Não, não, não Não posso perder Minha base não Caraca, tá ali Vamos lá Deixa eu Botar alguns itens Necessários aqui Pra mim tá utilizando Agora, galera Basicamente a gente Já tá bem equipadinho A gente já tá Mais ou menos Aí numa fase Que Estamos chique Cara Mas e aí O que fazer O que não fazer Vamos aqui Vamos colocar Todos os itens Que eu consegui aqui Vou andar com um pouco De fibra aqui Só pra garantir Que as coisas Não vão mudar Galera, então E aí O que vocês decidem Vocês vão entrar Comigo aqui no server Vão entrar Não vão Vão ficar aí de boa Cara Olha o breu Olha só Que coisa estranha Parece que tem um bagulho Meio arredondado Na visão dele Tá ligado Olha só Bem sinistro isso aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver quanto Bicho pra mim Liberar as coisas Vai demorar Pra caramba Vai demorar demais Vou pegar um pouco De pedra aqui Coisa que não tem necessidade Agora Neste momento Deixa eu ver Não tem mais nada Aqui não Eu tô limpando Eu tô limpando a área Aqui cara Daqui a pouco Minha basezinha De tete Vai ficar exposta Aí ferrou Aí ferrou O que é isso Aqui é pedra Não preciso de pedra Agora Eu preciso De madeira 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 Cara se eu liberar Cara se eu liberar Pelo menos A armação De madeira As coisas De madeira Eu já tô Mais tranquilo Se eu liberar Pelo menos As coisas De madeira Eu já tô Mais tranquilo Olha a chuva Começa Alimenta A água Aumenta a água Aí do cara O cara bebe Da chuva Faz um canudinho E vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que acontece Aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá a situação O que que eu vou Qual que é Os itens de madeira Galera Vamos ver Level 10 Cara Level 10 Level 10 Eu consigo Já tá liberando Algumas coisas Deixa eu ver aqui Level 10 Level 10 É isso aí Ah já tem um foundation Porra Já tem um foundation Não tem um ponto Não tem um ponto Mas eu tenho um foundation Sejam 6 Vai lá galera 6 E 7 pontos Eu preciso Eu preciso subir de ponto Cara O que que eu preciso fazer Aqui pra melhorar Vamos lá Deixa eu fazer aqui Fazer uma picareta Aqui Vamos subir de ponto Aqui cara Fazer uma picareta Eu preciso subir Cara Eu preciso subir De level Pelo menos pra liberar As paredes Cara Eu liberando as paredes Já tô sossegado Então vou pegando madeira Vamos pegando as coisas Mas galera É o seguinte Já estamos com o tempo avançado Eu vou deixar pra um próximo episódio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezinho baroto Convido vocês a estarem participando Da série Extinto Primitivo Conti o Metralha Já tô com fome Bagulho já tá começando a ficar complicado Mas tamo aí cara Espero você aqui Vamos jogar junto Vamos fazer uma zoeira Deixa eu pegar aqui alguns itens aqui Dar uma limpadinha aqui Cara Se eu conseguir fazer A base de madeira Velho A base de madeira Já é uma segurança do caramba Já é uma segurança do caramba Então a gente vai tentar fazer Com que as coisas aconteçam Aqui no Instinto Primitivo E vamos Cara Derrubar A tribo Alpha Do servidor Que tá se achando Cara Mas pra isso acontecer Eu preciso de vocês E lembrando que vamos estar fazendo Live todas as sextas A partir das 8 horas Estão Conto com vocês Todas as sextas A partir das 8 horas Livestream Todas as sextas Beleza Metralha Gamer Com mais um vídeo pra vocês Tchau 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 Tchau